Cara, o Mar... Por que o Rogério não deu certo no São Paulo, hein, Larissa Gomes? Cara, ele deu super certo. Ele deu super certo? Não, como que ele não tá empregado? É, como técnico. Ele deu... Ah, como técnico? Claro. Ah, tá, eu achei que era como goleiro. Jogador? Me fala que goleiro fez mais gols igual ele de falta. Não, não, não. Me fala que goleiro pegou pênalti igual ele. Calmou, hein? Como treinador, calma. Como treinador, eu não gostava do Senna como treinador do São Paulo. Eu acho que uma coisa é você ser um grande goleiro. Fazer gols bonitos de falta igual ele fazia. Isso ninguém pode tirar, que é o mérito do Rogério. Não é nem do São Paulo, é o mérito do Rogério Senna. Sim. Mas como técnico, ele não foi legal. Depois ele foi pro Fortaleza. Sim. Fez algum trabalhinho lá, tal, movimentou. Mas, Rogério, eu acho que já tá na hora de aposentar e ficar na poltroninha mesmo. Aposentar? Mas acabou de começar a carreira de técnico? Eu acho que ele já tinha que aposentar. Como técnico. Não tô falando como jogador, já aposentou. Eu tô falando como técnico. Eu acho que já tá na hora. Já tá na hora de aposentar? É, não tá fazendo nada. Mas ele vai voltar pro São Paulo um dia. De novo. Vai voltar. Tomara. Mas vai voltar. Eu acho que ele podia ir pro Palmeiras, hein? Ficar lá com vocês. Não, não, não. Eu acho que nem ele aceitaria, nem o Palmeiras sequer. Pela rivalidade. Não, não tem como. Exato. Mas eu achei ele fraco também, como treinador. Não, nas passagens pelo São Paulo, ele foi mal. Gente, por que vocês não aceitam o Senna no Palmeiras? Da mesma forma que eu adoraria receber o Abel no São Paulo. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Mas não é só por isso. Eu acho que o fator da rivalidade pesa muito. Ah, sim. Com certeza. Aí não tem nem o que falar. Essas épocas do Senna como goleiro, as treças com o Valdívia e tudo mais. É a mesma coisa. Obrigado.